Há muito tempo atrás, uma garota e um garoto viviam nesta casa, um dia eles tiveram um acidente de carro e morreram. Os parentes da garota foram até a casa, mas por algum motivo nunca mais conseguiram sair. Você e o seu grupo de amigos youtubers ficaram interessados no caso e decidiram investigar a casa, mas quando vocês entraram, a porta atrás de vocês se fechou. E agora você e seus amigos youtubers estão presos dentro da casa, encontre um jeito de sair daí e não deixe que a garota te pegue. Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e meus amigos youtubers foram sequestrados dentro dessa casa e eu preciso dar um jeito de encontrar eles. Galera, o criador desse mapa é chamado The Hero Brain, ele originalmente colocou alguns youtubers gringos para a gente poder encontrar aqui nessa casa e assim acabar com o mapa e zerar ele. Mas eu fiz uma pequena adaptação e coloquei youtubers BRs que vocês provavelmente conhecem para a gente poder adaptar BRmente brasileiramente. Estou certo? Por que eu estou com essa roupa? Eu não era para estar com essa roupa não, gente. Eu vou tirá-la daqui e colocar aqui. Então, criador do mapa, eu espero que você não se incomode em ter feito essa adaptação no seu mapa, mas eu vou deixar na descrição o link para vocês poderem baixar a versão original. E vamos lá, galera. Vamos começar a nos aventurar nesse mapa que eu estou com medo. Deixa o seu like se você gosta do canal. Vamos tentar bater uma meta de 40 mil joinhas. Xablau, vamos nessa, pessoal. Vamos nessa. Tentar encontrar meus amigos youtubers. E dá o fora dessa casa! Ok, a gente vai clicar nessa placa de impressão para poder começar o mapa. Bem-vindo ao Salve os Youtubers Mapa de Terror. Começamos bem, né, velho? Olha que delícia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tá, a gente tem um livro escrito... Não! Ah, não! A garota pegou eles. Encontre-os e não deixe a garota te pegar. A garota, no caso, é o fantasma do capiru. E eles são os meus amigos youtubers. Tá, clique na placa de impressão para abrir a porta. Que porta? Tá, eu estou com uma placa de impressão. É para eu estar com uma placa de impressão? Tá. Eu posso colocar ela onde? Num bloco de grama. Ah, meu Deus, não. Ah, meu Deus! Eu estou com medo! É um labirinto de quadros? Ah, não! 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 Filha da mãe! Ai, agora eu vou vir para cá. Eu sei que não vai dar nada mesmo. Aqui, ó. Beleza. Boa. Tá, já tomamos o primeiro susto, né? Aqui tem escrito uma placa, ó. Don't... Don't go here or you die. Não vá aqui ou você vai morrer. Não tem medo não, parceiro. Ai, eu vou morrer de verdade. Eu deveria ter ouvido a placa, né? Eu fui pagar de malandro. Não, não tem medo disso não. Eu não tenho medo disso não. Pode vir. Tá. E aí? Please don't punch me. Por favor, não me soque. Será que... Vai. Que barulho é esse? Eu estou com medo, velho. Que porcaria de mapa! Vai, vamos lá, galera. Seguindo em frente. Ah, mano, está ficando escuro. Tá. Beleza. Please don't. Who cares? Por favor, não. Quem se importa? Ai, meu Deus do céu. Eu vou parar de jogar esse mapa. Eu já não estou gostando. Tá. Eu nem sei o que está acontecendo, mano. Eu salvo meus amigos. Eu vim parar aqui. Mano, eu estou... Tá, está ficando cada vez mais escuro. E a gente está passando pelo mesmo labirinto. Tá, agora está bem escuro. Daqui a pouco vai aparecer o bicho de novo. Eu sei disso. Mano, eu estou andando em círculos. O que está acontecendo? Eu estou realmente andando em círculos, não estou? Mano, eu estou muito andando em círculos. Eu tenho certeza disso. Isso aí vai iluminar daqui a pouco. Mano, qual é, velho? Opa. Ué. Olha, tem uma barreira aqui. What? Ah, não. Eu não vou me assustar. Aí você vai vir de uma vez só. Está baixando. Está fazendo download do bicho. Sai daqui. Ah, que susto, hein? Nossa. Estou morrendo de medo. Tá. Eu estou... Mano, será que eu estou me sentindo naquela... Agora... Agora foi... Tá, eu voltei tudo? Mano, o que está acontecendo? Tá. Beleza. Eu não vou... Eu não vou para aquele lado mais. Tá. Eu vim para cá, não foi? Ó, aqui não tem caminho, velho. Ó, eu estou tentando aqui, galera. Ó, vocês estão vendo? Estou clicando. Eu estou com um movimento esquisito como se eu estivesse andando no gelo. Tá. Eu vou vim para cá agora. Ixi, desculpa. Não era para eu ter feito isso, né? Espera aí, ó. Aqui. Help, please. Por favor, me ajude. Mano, não é possível. Aqui não tem nada, aqui, velho. Deve ter... Oh! Eu sabia, mano. Eu sabia que esses quadros tinham algum segredo. Tem um botão que pode ser colocado em Soul Sand. Que é para cá. Para cá. Eu vi uma Soul Sand em algum lugar. Aqui. Beleza, galera. Saímos. Ok. Vamos ver aqui, ó. Esse lado vai te matar. Esse lado vai abrir a porta. E é random. A porta. Matou. Tá. E aí? Não, mas eu vim para... Tá. Eu voltei para cá. Vou morrer de novo? Ah, mano. Não é random, não. Só me mata. Não é possível. Tá. Não tem nem como eu voltar. Não. Deve ter algum segredo aqui, pessoal. Não dá. O que você quer que eu faça? Opa. Esse trabalho de porta está abrindo. Ah, foi só essa. Mano, não é random. Pera. Ó, ó, ó. Eu vi uma coisa. A luz aqui, ó. Ela está acesa. Ou seja, de qualquer jeito, parece que está na opção de me matar. Mas como é que eu acenderia essa aqui? Opa. Abriu. Parece que... Não, era realmente randômico, galera. Eu estava dando azar mesmo. Beleza. Vamos seguir em frente. Opa. Eu consegui um leite aqui. Drink me. O Spock. Encontramos o primeiro youtuber. O Spock está preso aqui. Mandar o Spock para o hospital. Eu tenho que beber isso aqui mesmo? Beleza. Bebi. Tá. Vou mandar o Spock para o hospital. Aqui aparece, pessoal, a mensagem do outro youtuber. Mas no caso, imagina que é o Spock. Como eu disse, eu mudei a skin dos outros, entendeu? Isso aqui é o quê? Checkpoint. Ah, meu Deus. Parkour, sério? Tá. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ah, mano. Qual é? Que isso? Não é possível, mano. Não é possível que você quer que eu... Mano, eu não consigo nem... Ai. Não, não, não. Não passei de... Maldição. Mano. Que raiva. Ah, velho. Não dá, velho. Tá. Beleza. Consegui recuperar minha vida, tá? Agora eu vou esperar eu parar de pegar fogo. Porque pelo menos eu tô vivo, galera. Eu tô vivo. Ok, vida recuperada. Agora tem que ser rápido, galera. Ó. Pã. 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 Hup. Hup. Foi. Foi. Nossa, mandei muito. Mandei muito. Ok. Tá. Eu... Meu Deus. Ah, meu Deus. A treta tá cabulosa. Vai, vai, vai. Boa. Ah, não. Não, 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 não. Não, não. Ok. Esse pulo aqui vai ser chatinho de fazer, viu? Boa. Boa, boa. Foi, foi, foi. Agora, galera, tem que ser uma sentada só, velho. Vai ser chablau, chablau. Tá ligado? Nossa, mas ele é muito rápido. 3, 2, 1 e... Vai. Vai dar. Não deu tempo. Vamos lá, galera. Cara, é muito difícil isso aqui, cara. Não dá pra você poder cronometrar certinho o tempo de pulo, tá ligado? Hup. Vai. Vai. Não, 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 não. Foi, 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 foi. Consegui. Ok. Eu mudei pro modo survival agora. E aí a gente consegue... O quê? Ah, a gente vê os blocos invisíveis. Ok, ok. Deixa eu só terminar de pegar. Fô, galera. Só pra eu ter certeza que... Olha, tinha um botão ali em cima, mano. Eu não tinha visto. Tá. Enfim. Agora a gente consegue ver... Ok. Hum... Tá. A gente entra pelos blocos invisíveis. Tá. Ok. Beleza. E agora? Ah, tá. Nossa, que difícil. Hup. Boa. Nossa, véio. Tá. Ah, não, 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 não. Eu tô errada. Eu tô errada. Droga, droga. Pelo menos descobri que eu tenho spawn point aqui. Beleza. Ok. Ok. Aqui acaba, né? Então a gente vem aqui. E... Uou! Boa. Aqui é fácil, cara. Aqui tem que ser pulinho, ó. Boa. Boa, boa. Foi, 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 foi. Ah, beleza. Encontramos o Authentic. Encontramos o Authentic, galera. Tá indo o Authentic. Vamos mandar ele para o hospital também. Beleza. No caso, não aparece o Authentic ali. Ok. Aparecem umas mensagens. A garota falou. Não! O que você pensa que é você e o que você está fazendo? Ah, aí eu falo. Eu sou o que eu quero ser. E eu não vou deixar você machucar os meus amigos youtubers. Ah, é? E o que você vai fazer quanto a isso? Quanto a isso o quê? Ah, meu Deus. Agora eu sou eu que tô preso. Tá, calma. Ó, temos uma areia aqui que já é estranha. Ela me prendeu aqui, galera. Me prendeu o Gado Authentic. Tem uma alavanca ali. Tá, calma. Vamos descobrir. Ah, tem um botão aqui, ó. Pode ser colocado. Ah, beleza. Pegamos uma picareta. Ela quebra Iron Bars. Beleza. Ótimo. Ok. Vamos dar o fora daqui. Eita! Tá bom? O que aconteceu aqui, ó? Tem um checkpoint. A Cherry! Tem um teste com a Cherry. A gente tem que dar um jeito de colocar essa alavanca. que dá pra colocar no Iron War. Esse aqui quebra o quê? Lever. Quebra a alavanca. Tá. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Tá, não tem nada. Então, a gente tem que colocar aqui. Tá, eu morri. Não é aqui. Quebra. Vamos lá. Vamos salvar a Cherry, galera. O que aconteceu? Que barulho foi esse? Tá, já foi. Beleza. Consegui uma esponja. I'm lucky. Tá. Ela me dá esponja. Beleza. Consegui um machado e um botão. Coloca aqui, ó. Ah, tá. O botão vai vir aqui. E o machado quebra o quê? Quebra madeira. Beleza. Quebrei. Ah, é madeira infinita. Que da hora, mano. Mano, que mapa legal. Mais que ele seja derrotei susto na gente. Beleza. E o último é o quê? Ah, sério, mano. Tô com slow nesse total. Nossa, mano. Nossa senhora. Eu vou ter que... Meu Deus do céu. Eu não consigo me mover, galera. Eu vou ter que esperar o tempo de todos esses efeitos acabarem. Boa. O efeito já passou, galera. Pelo que a gente tem de distribuição de parada aqui, eu provavelmente tenho que refinar isso aqui. E fazer uma picareta de madeira pra começar. O que é isso? Wooden Pressure Plate. Ok. Vou fazer uma picareta aqui. Beleza. Ó, alguma coisa aconteceu. Aparece uns efeitos aqui, ó. Eu posso quebrar a pedra agora. Então, eu provavelmente tenho que fazer uma picareta de pedra. Se eu conheço bem o jogo, provavelmente ele quer que eu faça isso. Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a picareta de pedra. E agora a gente pode quebrar iron e coboa. Provavelmente a gente tem que fazer alguma coisa de ferro. O que é de ferro? Eu não sei. Bom, a gente tem dois ferros. Pode ser que seja uma tesoura. Mas uma tesoura quebraria vidro? Bom, esse é o problema do Game Mod 2. Ele pode quebrar qualquer coisa. Qualquer coisa pode fazer sentido aqui. Então, eu não sei. Bom, eu vou refinar o ferro. E torcer. Provavelmente é uma tesoura, galera. Porque é a única parada de ferro que você consegue fazer com dois ferros. Pessoal, a minha web que tá dando alguns problemas e tem certos takes que tá ficando travado. Eu peço desculpas por isso, ok? Mas vamos lá. A gente tem dois ferros. Ou a gente faz uma espada ou uma tesoura. Eu acho que eu vou fazer a tesoura, mano. Eu estou desconfiado que é a tesoura, cara. Ou não. Pó! Acertei! Nossa, mano. Que sorte. Beleza. A gente põe o botão aqui. Cherry, você vai ser salva. Não é isso? Ah, alô. Alô. Eu salvei a Cherry. Não era isso que tinha que acontecer? Alô. Epa, pera. Você não tava aqui antes. Os minérios de diamante ficavam desse lado. Vamos descobrir. Jazz Ghost Sherlock vai tirar as dúvidas. Ok. A Mooncase, meu Deus do céu. A Mooncase. Ah, beleza. Mais um youtuber que a gente vai tirar. Mooncase, estou te levando para o hospital. Ok. Eu salvei a Mooncase que se chama as people gay. Para com essa imagem maldita. A garota falou agora. Não. Pare com isso. Você nunca vai salvar. E aqui no caso é o The Diamond Manicard. Só que no caso é o Jazz Ghost. Por favor. Deixe o Jazz Ghost livre. Eu faço o que você quiser. Eu não quero nada. Você... Se você quer o Jazz Ghost, novamente você vai ter que lutar comigo e me matar. Mano, eu vou salvar o Jazz Ghost. Olha o Jazz Ghost ali na frente, galera. Ele tá bem ali. Vamos salvar o Jazz Ghost. Que sou eu. E eu, hein. Ah. Eita. Eita. É eu e ela o fight. Pã, 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 pã. Olha, ela é rápida, mano. Como é que eu vou matar ela, bicho? Olha. Oh, eu tô sem... Sai. Ah, tem uns buracos aqui. Eu posso tacar ela aqui, hein. Vem, vem, vem cá. Vem cá, vem cá. Isso. Ah, ela não caiu, velho. Eu vou salvar você, Jazz Ghost. Ok, agora que eu sei onde é que o Jazz Ghost tá, eu vou lá correndo. Corre, corre, corre. Tô chegando, Jazz Ghost. Tem uma parada aqui, velho. Ih, agarrou. Nossa, ela vai morrer. Ha, ha. Se ferrou, bobona. Não, galera, deixa o seu like derrotar a mão, ela. Ela se ferrou muito. Tchau. Ih, ih. Pode gritar. Será que ela tem vida infinita? Pode ser que ela tenha vida infinita. Bom. Ah, não. Morreu. Matei a pop, coitada. O objetivo era trazer ela pra cá. Que genial. Agora eu venho. Jazz Ghost, tudo bom? Ei, galera. Sou eu, ó. Vou salvar o Jazz Ghost. Mande o Jazz Ghost para o hospital e salve a você mesmo. Yeeey, salvamos. Galera, aí eu falo assim. Ei, você tá bem? Sim, eu estou bem. Muito obrigado. Aí todo mundo me agradece. Lembrando, pessoal, que aqui no caso a gente tá com os youtubers antigos. Como eu disse, eu mudei durante o mapa. Eu mesmo, manualmente, mudei os youtubers pra serem youtubers brasileiros. Então eu botei a Cherry, o Authentic, o Spock e a Monquês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Beleza, galera. A gente tá numa espécie de hospital. Tá todo mundo aí nas camas de hospital. Ok. Parece alguma coisa acontecendo. As lâmpadas estão quebrando. Um terremoto. Meu Deus, ela voltou. Será que ela voltou? Meu Deus, a mulher do capiroto voltou. Meu Deus, o que tá acontecendo? Todo mundo tá gritando. Ah, ela voltou. Mano, mapa de terror. Sempre dá ruim no final. Você sempre acha que você... Ah, acabou. Estou feliz para sempre. Nunca acontece isso, velho. É incrível, mano. É incrível. Mano, é incrível. Todos. Que legal, mano. Todos os mapas são assim, velho. Eu já posso entrar no Game Mod? Você acha que o mapa terminou com o final feliz? Terminou nada, cara. Tem um... Vem aqui. Venha aqui. Tem um X no mapa. Pra onde que é isso? Mano, vamos chegar naquele mapa. Eu descobri onde é o X, galera. Mas, enfim, galera. No final das contas, a gente conseguiu salvar todos os youtubers. A gente tava no hospital. E aí, a menina do capiroto voltou pra me atacar. Ela apareceu lá no hospital. Ok, cheguei no X. E aí? Tem alguma coisa especial aqui pra mim? Alô? Oh, uma sala de ouro já. Que legal, mano. Tem uns três pontinhos aqui. Biscoito e diamante. Que da hora. Bom trabalho. Você achou o segredo. Você pode pegar o que tiver aí dentro do baú. E se você for um youtuber? Por favor, entre no quarto. Que quarto? Please for a youtuber. Entre no quarto. Eu sou youtuber. Ah, aqui tem um presente para os youtubers que estavam lá. Entendeu? Bom, não é pra mim isso aqui. Mas, cara, muito da hora. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aventura salvando os youtubers. A gente mais ou menos salvou ele. Só que no final das contas, a mulher apareceu de novo. Então, pode ser que vai ter alguma continuação. Não sei. Vamos ver no futuro. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima. Falouzinho. Fui. Tchau, pessoal.